Olá, eu sou o Nacis Rocha e neste vídeo eu vou lhe ensinar a utilizar geolubrificante para os olhos. O geolubrificante pode fazer parte do tratamento do olho seco. Ele deve ser prescrito pelo seu médico oftalmologista. Evite ao máximo a automedicação. Eu vou ensinar agora o jeito correto de utilizar o geolubrificante. Eu me inspirei em fazer este vídeo em função de que na semana passada eu tive uma paciente, uma paciente minha que eu orientei da forma devida, ela estava utilizando o gel sobre as pálpebras. E claro que nesse tratamento não houve uma resposta adequada. O jeito correto de utilizar o geolubrificante é inicialmente você deve lavar as suas mãos e depois disso puxar a pálpebra de baixo e aplicar um filete de geralmente menor do que um centímetro nesse saco que se forma chamado saco conjuntival. Geralmente nós indicamos esse gel para que você que é o paciente utilize antes de dormir ou de tirar um cochilo depois do almoço, por exemplo. E aqui eu vou mostrar, vou pedir a Adriana que trabalha comigo aqui na Garibaldi a fazer uma simulação aqui de como é que deve ser aplicado o gel ao vivo. Então nós lavamos as mãos, já lavei previamente e aí nós abrimos o gel e aqui eu vou puxar a pálpebra de baixo e vou aplicar um filete pequeno e aí pronto. Então muito obrigado aqui Adriana e você vai utilizar esse gel de acordo com a prescrição do seu médico. Lembre que é somente uma demonstração que estamos fazendo aqui. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço e até a próxima.